Alô minha comunidade, Garotos da Vila Santa Maria Verdeiro e branco, as cores do meu pavilhão Garotos da Vila, é a nossa tradição Adivinha quem chegou? Vila! Alô meu povão da Vila Santa Maria Alô minha comunidade, bate no peito, bate no peito Chegou a hora meu povo, agora é com a gente Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo que vamo É Chico, mas não é a nossa história Que está presente na memória, vem o Senhor Viva Chico Mendes, salve a ser inteira A natureza vamos preservar Eu sou garoto, junto ao povo da floresta A nossa voz ninguém pode calar Viva Chico Mendes, salve a ser inteira A natureza vamos preservar Eu sou garoto, junto ao povo da floresta A nossa voz ninguém pode calar Foi ele, um grande pacificador Um brasileiro de valor, um brasileiro de valor Que não desistiu de lutar Se dedicou de alma e coração Defendeu a Amazônia contra a devastação É seringueiro, sindicalista internacional Um ativista em Chapuri Foi um batalhador Que traz os dados com trabalhadores E assim, pagou a vida defendendo Seus ideais e pensamentos O seu legado é perigo É Chico É Chico Nós um herói da nossa história Que está presente na memória, vem o Senhor Viva Chico Mendes, salve a ser inteira A natureza vamos preservar Eu sou garoto, junto ao povo da floresta A nossa voz ninguém pode calar Viva Chico Mendes, salve a ser inteira A natureza vamos preservar O que que eu sou? O que que eu sou? Eu sou garoto, junto ao povo da floresta A nossa voz ninguém pode calar Foi ele, foi ele Um grande pacificador Um brasileiro de valor Que não desistiu de lutar Se dedicou de alma e coração Defendeu a Amazônia contra a devastação É Seringueiro Sindicalista Internacional Um ativista Em Xabuí Foi um batalhador De braços dados com trabalhador É Seringueiro É Seringueiro Sindicalista Internacional Um ativista Em Xabuí Foi um batalhador De braços dados com trabalhador Aquele abraço E assim Pagou a vida Defendendo Seus ideais e pensamentos O seu legado eternizou É Chico Mais um herói da nossa história Está presente na memória Vai sair do chão 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 Viva Chico Mendes Salve a Seringueira A natureza Vamos preservar Eu sou Eu sou garoto Junto ao povo da floresta A nossa voz Ninguém pode calar A nossa voz Ninguém pode calar Vamos junto com a corda Ninguém pode calar Pura batata pumas